E o Rony merecidamente ganhou todos os títulos aí, parabéns para a equipe de Cascavel, vamos escutar o Zequinha. Primeiro de tudo, a gente também tem que te dar os parabéns, você também faz parte disso. Desde o ano passado você sabe o quanto a gente treina, o quanto a gente batalha. Não que os caras não trabalhem que nem nós, mas a gente faz um algo a mais. Agora em relação ao jogo, o grupo merecia um título dessa expressão por tudo que vem conquistando o estadual. Então a gente precisava coroar nacional para a gente comprovar o que a gente vem apresentando. Então acho que parabéns para todos que estão envolvidos e agora manter, comemorar primeiro as férias para a gente pensar no próximo ano e manter o mesmo nível. Vai lá comemorar. Um abraço. Tá aí o Zequinha, esse é o...